O PT tem um serviço social muito grande. As próprias pessoas fazem o comparativo da vida passada e da vida de hoje. Todo mundo com acesso à internet, todo mundo com acesso à TV, todo mundo com direito de ter um carro, um trabalho. Nós sempre tivemos a disposição de servir, de estar próximo dos mais necessitados do que nós. Passamos o que éramos, o país que nós éramos e o país que somos. Vote PT. Vote 13.